Jogar de ladinho, faz o coraçãozinho 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 É o Ezequielista, que és que se for da porra do teu voto a cantor da vozinha Que és que se for da porra do teu voto a cantor da vozinha Que és que se for da porra do teu voto a cantor da vozinha Que és que se for da porra, que és que se for da porra Manda, manda minha ex porra ir tomando porra Manda minha ex porra ir tomando porro Me vestendo saco saudade do meu Pio, caralho Manda minha hein, que tô me tomar no cu Manda minha hein, que tô me tomar no cu Não me dá pra valor, não me dá pra valor Tá bom, meu? Confessou, agora tu vem descarou Não me dá pra valor, não me dá pra valor Tá bom, meu? De tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que eis, que eis, que eis Que se foda a porra, eu vou tacar em toda você Que eis, que eis, que se foda a porra, eu vou tacar em toda você Que eis, que se foda a porra, eu vou tacar em toda você Que eis, que se foda a porra, eu vou tacar em toda você Que eis, que eis, que se foda a porra, eu vou tacar em toda você E nem que toque a nós E nem que toque a nós